Boa noite a todos os irmãos e irmãs de Colores, Viva a Vida! Viva a Vida! Queremos saudar a todos os irmãos cursilistas do Brasil e iniciamos a nossa jornada, a nossa caminhada rumo a Pentecostes. Que possamos aproveitar todos esses momentos, nossas reflexões, para que cada vez mais caminhemos como profetas rumo ao jubileu, onde todos somos irmãos. Queremos agradecer esta noite, de forma especial, o Gers, Leste 2 e Minas Gerais 1, o Nordeste 2, o Sul 4 e o Gers 1, Aparecida. Então, muito obrigado pela organização, pelo carinho e desejo que tenhamos esse momento tão lindo de reflexão e que a nossa Mãe Aparecida interceda por nós e São Paulo Apóstolo rogue por nós. Uma excelente reflexão para todos nós. De Colores! Viva a Vida! Nossa irmã Kátia do Nordeste 2, seja bem-vinda, Kátia! Obrigado, boa noite! Podemos iniciar a nossa novena de hoje cantando um refrão que vai nos congregar no início dessa nossa celebração. Reúne teu povo, Senhor nosso Deus, reúne os eleitos de toda a terra para viver na união do Espírito Santo, teu dom, para louvar, bem dizer e cantar teu amor. Reúne teu povo, Senhor nosso Deus, reúne os eleitos de toda a terra para viver na união do Espírito Santo, teu dom, para viver na união do Espírito Santo, teu dom, para louvar, bem dizer e cantar teu amor. Reúne teu povo, Senhor nosso Deus, reúne teu povo, Senhor nosso Deus, reúne os eleitos de toda a terra, para viver na união do Espírito Santo, teu dom, para louvar, bem dizer e cantar teu amor. Para louvar, bem dizer e cantar teu amor. Congregados como família, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com alegria, meus caros irmãos e irmãs postilistas, que iniciamos essa nossa novena em preparação ao Domingo de Pentecostes. E como os apóstolos e discípulos, que junto com Maria e outras mulheres, que reunidos e unidos em perseverante oração, esperava a vinda do Espírito Santo prometido por Jesus, somos chamados nessa noite a vivenciar essa experiência de fé, que nos possibilita reconhecer a sua presença viva e que suscita em nós profunda alegria, dádiva do Cristo ressuscitado. O dom do Espírito Santo flui de Deus glorificado e capacita os discípulos a testemunhar sua misericórdia e perdão e os fortalece com a paz. A adesão a Jesus, que reconciliou a humanidade com Deus diante o amor até o fim, abre para nós o caminho da vida nova na comunhão e na fraternidade. O Espírito do Ressuscitado nos renova. Esta é a certeza que nos move neste momento de tantas incertezas e sofrimentos que a humanidade atravessa. Nesta noite, somos chamados a refletir sobre o dom da fortaleza, que nos torna corajosos para enfrentar as dificuldades da vida cristã e fortalece a nossa fé, dando-nos perseverança, firmeza na decisão. Em nossa oração, sintamos a presença amorosa do Espírito que habita em nossos corações e invoquemos para que venha fazer nova todas as coisas, cantando com a ajuda de Luísa Holanda, a nós descer. Luísa? Ativar o som, Luísa. Ativar o som, Luísa. A nós descer divina, Luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Vim de Santo Espírito e do céu mandai Da luz vossa um raio Da luz vossa um raio Vim de Pai dos pobres Doador dos dões Luz dos corações Luz dos corações Grande defensor Nossa alma habitais E nos comportais E nos comportais Na fadiga pozo Na fadiga pozo No ardor brandura E na dor ternura E na dor ternura A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Ó luz venturosa Que vossos clarões Encham os corações Encham os corações Sem vosso poder Nada no ser Nada no vivente Nada de inocente Nada de inocente Nada de inocente A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Lá vai o impuro E regai o seco Curai o enfermo Curai o enfermo Dobrai a dureza Aquecei o frio Livrai do desvio Livrai do desvio Aos vossos fiéis Que confiantes Que confiantes oram Dai os sete dons Dai os sete dons Dai virtude prêmio E no fim dos dias Eterna alegria Eterna alegria A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Aleluia, 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 aleluia Obrigado Obrigado Luísa Com certeza Nós estamos falando hoje De dom da fortaleza Mas você tem o dom da musicalidade Que Deus abençoe Essa voz E continue cantando Orando pra nós Obrigado Nesse novo discurso de cristandade Amém Vamos chamar agora O nosso irmão Júlio Lá do Ger Suum Aparecida Para a proclamação do evangelho E vamos A aclamação Amém Aleluia Aleluia Cristo é meu rei, aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, Se pedides ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vou-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, Mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, Pois o próprio Pai vos ama, Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, E novamente parto do mundo, E vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Willemann, do Gersul 4, Fará a reflexão do Evangelho de hoje. De acordo com o Padre Francisco Foss, Ele diz que são necessários três, Fazermos três passos para crescer na fortaleza. Agarrar-se a um forte ideal, Persistir no esforço contínuo, E ter vida de oração. Por causa da palavra de hoje, João 16, 23 e 28, Vou me ater à oração. A grande fonte da fortaleza cristã É a confiança total em Deus. E a oração cheia de fé e constância É o alimento deste dom na alma do cristão. Jesus falava aos discípulos E hoje fala a todos nós Acerca da importância da oração. Os discípulos não estavam acostumados a rezar Como Jesus rezava. Tanto que lhe pediram que lhes ensinasse. E ele lhes ensinou a oração do Pai Nosso. Os discípulos também não estavam acostumados A rezar, pedir em nome de Jesus. Porque Jesus ainda estava com eles. A vinda do Espírito Santo inaugura um novo tempo No qual os discípulos poderão dirigir-se ao Pai Em nome de Jesus. Porque Jesus, pela força da ressurreição, Se tornou o verdadeiro mediador De Deus e as pessoas. Jesus, então, lança um olhar ao passado. Até agora falei para vocês através de comparações. Para dizer que se serviu de palavras e imagens Que encerravam um significado profundo. Para que nem sempre os discípulos pudessem compreender. Mas depois da Páscoa, As suas palavras seriam compreendidas E atingiriam os corações e as mentes. Graças à influência do Espírito Santo. Na oração, os discípulos conhecerão A relação profunda que existe entre Deus e o Pai E de Jesus e do Pai com os discípulos. O perfeito entendimento no amor e na fé com Jesus Fará com que a oração dos discípulos Seja feita de modo conveniente E, por isso, aceita pelo Pai. Pedir e recebereis. A vossa alegria será completa. Com essas palavras, Jesus nos mostra o seu amor por nós. Jesus está disposto a nos dar tudo o que desejamos. Temos que apresentar os nossos pedidos ao Pai em seu nome. Jesus. Jesus nos garante que o Pai nos ama Porque nós amamos a Jesus E acreditamos que Jesus saiu de Deus. Porque Jesus afirmou Saí do Pai e vim ao mundo Agora deixo o mundo e vou para o Pai Jesus volta para o Pai e nos leva com ele Assim, a nossa oração de súplica É uma entrada no amor recíproco do Pai e do Filho O que pedimos ao Pai Nos é concedido em nome do Filho Aliás, nós não temos o hábito De, em nossas orações, pedir a Deus em nome de Jesus Os nossos irmãos pentecostais São mais acostumados a fazer este tipo de pedido É comum ouvi-los dizer Em nome de Jesus eu te peço E nós devemos pedir em nome do Filho Porque Jesus está junto do Pai Vivo e intercede por nós O Pai nos escuta Mas o Filho também nos escuta O que pedirdes eu farei Estamos envolvidos no amor do Pai e do Filho Essa é a nossa alegria Mas o texto revelado por João Ele é provocativo Por que que nós, às vezes, não alcançamos tão pouco? Por que somos tão pouco eficazes? Por que que a nossa alegria é tão raramente plena? Por que o mistério da união do Pai e do Filho Às vezes não me atrai tanto? Por que que eu sinto tão pouco o poder de Deus na minha ação? Não estarão os meus olhos Demasiadamente voltados para a realidade do mundo E pouco voltado ao mistério de Deus? Pouco voltado ao amor do Pai Para com o Filho e do Filho para com os discípulos? Olhar para o mundo certamente é necessário Mas não me ajudará a salvá-lo Se não olhar o mundo com os olhos e o coração de Deus Pai Que deu o Filho para salvar o mundo E quer nos ver envolvidos nesta aventura decisiva Olhar de Deus nos faz ver as necessidades das pessoas Muitas vezes escondidas E a encontrar para elas não só um remédio humano Mas também um remédio divino A alegria completa De lhes apresentar o amor que tudo redime A oração perene tem a sua fonte Na oração e na intimidade Que é a experiência pessoal do amor de Deus Sentir-se amados e possuídos por Ele É uma oração contemplativa E se o meu problema central fosse Um déficit de contemplação A morosa contemplação da relação Intratrinitária E a contemplação do mistério de Cristo Particularmente do seu lado aberto E do seu coração traspassado É para nós o chamamento de confiança Ao abandono e ao serviço Ao mesmo tempo uma poderosa fonte de força Para o nosso caminho de santificação Contemplando o amor de Deus Nós sentimos estimulados a vivê-lo Não só na relação com Deus Mas também no encontro com os nossos irmãos O encorajamento à oração É um dos primeiros ensinamentos Do sermão da montanha Nosso Senhor rezava E rezava muito Juntava o exemplo Às suas exortações Retirava-se na solidão para rezar Passava lá muitas vezes à noite Passou quarenta dias no deserto a rezar Rezava por nós Rezava também para nos dar o exemplo da oração Muitas vezes recomendava aos seus discípulos Dizia-lhes como é preciso rezar Sempre e sem cessar Afim de lhes mostrar Como a perseverança na oração É eficaz para obter o que se pede Propunha-lhes a parábola Do juiz e da viúva Encorajava a sua confiança Dizendo-lhes Pedir e recebeis E ele repete frequentemente E vive hoje a palavra Pedireis e recebereis A vossa alegria será completa Amém Obrigado, Vilma Nós precisamos realmente do remédio Do corpo, da alma E divino também Eu sou Adair Vamos explanar hoje E aprofundar sobre O tema Dom da Fortaleza E o Padre Zé Luiz vai dividir isso comigo Estamos juntos então, Padre Zé Luiz Cantemos O Padre Zé Luiz 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 Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus Tu é o Senhor Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus Tu é o Senhor Dons da santificação A nossa vida espiritual tem duas dimensões Uma voltada para dentro de nós Que é a dimensão da nossa santificação Ou dons infusos E na dimensão exterior Estão os dons carismáticos Esses dons motivam nosso retorno para Deus Nos dando forças na luta contra o pecado E contra tudo o que nos apaga como imagem e semelhança de Deus A igreja numera sete dons Fortaleza, sabedoria, ciência ou conhecimento Conselho, entendimento, piedade e temor a Deus Podendo ser acrescido de outros dons Como serão abordados aqui nessa novena de Pentecostes Que serão o dom do Espírito Santo Que é o carisma do MCC E o dom do profetismo Dimensão acolhida pelo GEM Nesse ano de 2021 Dom da Fortaleza Por este dom Somos iluminados pelo Espírito Santo Para lutarmos contra o pecado E contra as tentações do dia a dia Também Somos habilitados pelo Santo Espírito Na defesa da fé Na defesa da igreja Na defesa da doutrina O dom da Fortaleza Não é somente um dom para nos fazer fortes Mediante as tribulações cotidianas Mas um dom Que nos ilumina Para o plano da vida eterna É o dom próprio dos mártires Nossa vida cristã Tem de ser necessariamente Em algum grau Uma vida heroica Na superação de nossos próprios defeitos Limitações Mais do que conquistar o mundo Temos que atingir a metanoia E nos tornarmos Verdadeiramente cristãos convertidos E nós Como cursilistas Como estamos vivenciando hoje Nesse tempo de pandemia Recordemos aquela nossa mensagem Pai rico em misericórdia Quem estamos sendo hoje Seríamos o filho mais velho Ele invejoso Individualista Ou somos o filho mais novo O qual desejou Até a morte do pai Aquilo que se prende aos bens materiais E ao consumismo Mas depois se arrepende Cai em si Volta atrás E reconhece o seu pecado Ou será que estamos sendo Como o pai Todo misericordioso Acolhedor De braços abertos Que acolhe seu filho novamente Quem estamos sendo Quem estamos sendo Nesse momento De pandemia Até mesmo São Paulo Apóstolo Sofria Sob o peso Da fraqueza humana Naquela carta aos romanos Ele diz Não entenda absolutamente Nada O que faço Pois não faço O que quero Faço o que aborreço Eu sei que em mim Isto é Na minha carne Não habita O bem Porque querer o bem Está em mim Mas não sou capaz De efetuá-lo Não faço o bem Que quereria Mas o mal Que não quero Ora Se faço O que não quero Já não sou o que faço Mas sim O pecado Que habita Em mim Romanos Capítulo 6 Versículo 15 Ao 20 E frente As malevolências diárias Temos que encontrar A coragem E grandeza na alma E precisamos rogar Ao Espírito Santo Para que nos oferte O dom da fortaleza Que irá nos edificar Tem paciência Perseverância Renúncia E sacrifícios Para o bem Do próximo São Paulo Apóstolo Convocamos O Padre José Luiz São Bernardo Campo Ger Sul 1 Aparecida Para essa reflexão Conosco Seja bem-vindo Padre José Luiz Boa noite Boa noite Irmão 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 Sacerdote A nossa caminhada Precisamos Muito De ter um irmão Sacerdote Que convive Conosco Porque as palavras Deles Nos levam A um novo 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 Forma de pensamento Sentimento Nos aproxima Realmente de Deus Se nós queremos Uma conversão Queremos conseguir Uma metanoia Uma conversão Plena Precisamos caminhar Junto com a igreja Porque sem dúvida O sacerdote Aumenta a nossa fé Aumenta Nosso compromisso Nos mostra Os caminhos Nos ilumina Meu irmão Irmã Estamos tomados Pela graça De Deus Caríssimos irmãos Irmãs Deus nos abençoe A força de Deus Nosso Senhor Nos motiva E ao mesmo tempo Nos leva A perceber O grande dom De Deus Esse dom De Deus Nosso Senhor Que nos faz Voltar Para nós mesmos Um dos passos Importantes Para a nossa vida É pensarmos A criação De Deus O segundo passo Pensarmos A ação Do Espírito No cenário E assim Esparmar O nosso olhar Diante da bondade De Deus Quando nós Vemos a igreja Tomada Pelo desejo Da santidade Quando nós Olhamos hoje O dom da fortaleza Nós pensamos Primeiramente O dom Dom É de fato Um presente De Deus Dom É de fato Esse Presentear-nos Diariamente Com a sua vida Então Caríssimo Cursilista A você que está Perto A você que está Longe Eu desejo Ao seu coração De colores Que viva De fato A vida Para nós Assim O Espírito Santo Nos impulsiona Nesse viva Vida Para que possamos Ser Apóstolos De Jesus Crucificado E ressuscitado Então nós Nos preparamos Para a festa De Pentecostes E desejamos O sopro De Deus O sopro De Deus Que atinja A mim A atinja Você A atinja Nossa igreja A atinja Nossa sociedade Por que que isso é Importante Para nós Hoje Simplesmente Porque Nós percebemos O ritmo De vida Que nós Vivemos Devido A pandemia Devido Aos nossos Medos Devido As nossas Inseguranças Frente A violência Que toma Conta Da nossa Sociedade Aí nós Olhamos Para alguns Textos Importantes Dentre eles Mateus 14 Que vai nos dizer Que na noite escura Os discípulos De Jesus Estavam cingrando O mar E o vento Era contrário Aproxima-se Jesus Andando pelas águas E diz a eles Coragem Sou eu Não tenhais medo Isso pra nós É importante Por quê? Porque o nosso Barco O barco Da nossa vida O barco Da nossa igreja Está cingrando Está navegando E quando nós Olhamos Para o presente De Deus Para a força Que vem do alto Nós dizemos Senhor Frente A esse barco Da minha vida Quando o vento Parece contrário Eu ouço A tua voz Em João 20 Vai dizer Pra gente Que Depois Da morte De Jesus Os discípulos Trancados Com medo O ressuscitado Aparece E diz a eles Pais Sopra sobre eles E eles Ficam cheios Do Espírito Santo Por que isso É importante Pra nós Muitas vezes Nós Que fizemos O nosso Cursilio Muitas vezes Nós Que estamos Inseridos Na igreja Muitas vezes Nós Que queremos Evangelizar Os nossos Ambientes Sentimos Que estamos Presos Aprisionados E o ressuscitado Vem para nós Com o seu Sopro de vida Justamente Para que nós Possamos Vencer A barreira Do medo E consequentemente Desbravar As fronteiras Do anúncio De Jesus Caríssimos Cursilistas Nós podemos dizer Decolores Viva a vida Mas tomados Por essa força De o Espírito Santo Em nós Por esse dom Que nos Impere E consequentemente Toma conta Do nosso eu Frente aos nossos Medos Fechamentos Fraquezas Vulnerabilidade As nossas Quedas de pecado Quantas vezes Eu e você Fizemos propósitos Propósitos De participação Do movimento De cursílios Com a subunidade Propósitos De participarmos Bem da Santa Missa De termos Uma vida espiritual E percebemos Nossa fragilidade Muitas vezes Desanimamos Ficamos Por vezes Fechados Porque o outro Está fazendo Gera alguns ciúmes E nós percebemos E nós percebemos De aparência Isso tudo Mostra Nossa fragilidade Nosso humano Por vezes Queremos Exaltar Nossa força Física Queremos Mostrar Um jeito Que nós temos E não Somos É nesse momento Que nós Voltamos O nosso coração Para esse espírito Como lá no início Da criação E depois Quando o senhor Soprou sobre os discípulos No cenáculo E eles Destemidamente Passaram a anunciar A gente pede Só para o senhor O seu espírito Sobre nós Dá-nos o dom Da fortaleza Por que que isso é importante Senhor? Porque na nossa fraqueza Nós buscamos O espírito Que gera a vida Esse espírito Que gera a vida nova E que nos faz Novas criaturas Que nos faz Voltar ao essencial Então meu irmão Minha irmã Você que fez Como eu O concílio Há pouco Ou há mais tempo Você que está Na sua realidade Na sua diocese Na sua paróquia Na sua família Neste Brasil Cada um de nós Buscando essa força Do alto Cada um de nós Buscando essa força Do espírito E assim nós Lembramos O Cristo No Getsemane Enfrentando as debilidades A sua fraqueza Maria aos pés Da cruz Vendo o seu filho Tomado pelo poder Da dor Do sofrimento E da morte Quando vemos A nossa vida Entregues A tantas Desestruturas E aí nós Olhamos a ação De Deus Por exemplo De Saulo Paulo E hoje é comigo José É com a Maria É com a Aldair A Vilma Alex Tenis A Tâmara É com você Meu irmão Para evitar Com que Homens Invadam E entrem E favoreçam A destruição Então nós lembramos Aquelas grandes fortalezas Como também Lembramos hoje Tantas casas Fechadas Por causa De ladrão E outros Mas O dom Do Espírito Santo É uma virtude Para nós Que nos ajuda A enfrentar O perigo A resistir A seus ataques E nos pontifica A suportar As adversidades Suportar A fraqueza humana E suportar A nossa fraqueza Ser um suporte Para que a gente Não caia Ser um suporte Para que a gente Possa Suportar Amparar O outro E justamente Até mesmo Os perigos De morte Então quando nós Olhamos hoje Esse Espírito Que nos dá O dom Da fortaleza Que nos dá Um vigor Nos dá Coragem Ele imprime Na minha vida Ele imprime Na sua vida O impulso Para bem viver Um impulso Que nos faz Sentir O amor De Deus Por nós E se sentimos Esse amor Consequentemente Nós podemos Perceber Que nós Não cairemos Porque estamos Suportados Pela força De Deus E nos dá Força Para vencermos E combatermos As tribulações Então meu irmão Minha irmã A você Que está Unido a nós Hoje E nós A você Em nossa vida Em nossa casa Em nosso trabalho Em nossos relacionamentos Nós buscamos De fato A força Esse dom Do Espírito Santo Esse dom Da fortaleza Para que os Pequenos gestos Os mais Pequeninos Nos ajudem A resistir Os nossos desejos As nossas tentações E também nos ajude Diante da frieza Da vida Da vivência Da fé A termos coragem Para vivermos A convicção Da evangelização Da evangelização Dos nossos Ambientes De sermos Homens e mulheres Tomados Pela força Do evangelho E é isso aí Meu irmão O Espírito O Espírito É essa força Da qual O Cristo Jesus Nos faz Experimentar A unidade A proximidade Eu e o Pai Somos um Sinto-nos Sejam um Vocês também Esse impulso Espiritual Que nos faz Vencer o mal Que nos faz Praticar o bem Foi nos dito Agora há pouco Que nós Precisamos ter Um ideal Forte Esse ideal Pra nós É a figura É a pessoa De Jesus Cristo E consequentemente Vai nos ajudar Que nem o sol Quanto mais perto Do sol Mais claridade Mais calor Quanto mais longe Mais frieza Mais escuridão Então o Espírito Santo Que vem em nosso favor Como dom Como presente Para nos fortalecer Nos dar essa virtude Afim que nós Possamos enfrentar As intempéries Da vida Os desafios Da vida Também nos faz Perceber Que fechados Seremos só nós Abertos Levaremos o anúncio De Jesus Cristo Para um lugar Para as famílias Para a igreja Para o nosso trabalho E é justamente aqui Meu irmão Minha irmã Quando nós Pensamos De fato Que a fortaleza Como dom Como presente Nos impulsiona A estarmos mais perto De Jesus Cristo Senhor nosso Por isso A você Meu irmão Minha irmã Peçamos Em oração Em oração Peçamos O dom da fortaleza Que Deus nos abençoe Amém Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Vem Espírito, vem Espírito Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Convidamos o nosso irmão José Rennes para a oração final Ele pertence ao GER Leste 2, Minas Gerais 1 Com quem eu aprendo muito na caminhada da igreja com esse irmão Com a grande espiritualidade que ele exerce no seu GED, no seu regional José Rennes Boa noite Senhor, pelo dom da fortaleza Peço que o Espírito Santo ilumine Ajude Dá-nos força Coragem para difundir e defender a fé Anunciar a palavra Sermos igreja Testemunhos da verdade Segurança nas dificuldades Resistência às tentações E os carismas Suscite a graça da sua presença Convido todos os irmãos a rezarem pela sua comunidade Pelo Papa Francisco Pelo Bispo da sua diocese Pelo seu parco Pela sua igreja doméstica e militante E com muito amor e carinho Pelo nosso movimento de cursir de cristandade Para sermos igreja em saída Pedras vivas da presença de Deus Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E assim meus irmãos Estamos chegando ao final dessa novena E está conosco o Padre José Luiz Gostaria de convocá-lo para fazer a bênção final E agradecer a todos a presença nessa primeira No primeiro dia da novena de Pentecostes E amanhã Temos mais Padre José Luiz O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Deus Pai de bondade Senhor de misericórdia Que nos destes O vosso Espírito Desde o início da criação E a cada momento Concedes à igreja A fortaleza necessária Para que possa enfrentar As adversidades Os problemas As dificuldades Como aconteceu Em Santiago de Compostela Quando tantos jovens Experimentaram a força E desejaram testemunhar Jesus Pela vida de santidade Nós também desejamos A vida de santidade Com anúncio profético Por isso pedimos Pai Santo A efusão do vosso Espírito Sobre todos os nossos irmãos Irmãs cursilistas Nossas dioceses Nossas paróquias Sacerdotes E o povo Para que tenhamos A fortaleza de ânimo A fortaleza de Espírito E assim testemunharmos Com quanto amor Fomos criados Com que sangue Fomos remidos E com que espírito Regenerados O Senhor Jesus Esteja à vossa frente Para vos guiar Guiai-nos Senhor Atrás de nós Para nos defender Defendei-nos Senhor Ao vosso lado Para vos acompanhar Acompanhai-nos Senhor Acima de nós Para nos iluminar Iluminai-nos Senhor E em nosso coração Para nos santificar Que a fortaleza Do vosso Espírito Nos favoreça Sermos profetas do amor Anunciadores da palavra E ao mesmo tempo Evangelizadores dos nossos ambientes Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Cariça dos irmãos Para amanhã O dom será Dom da sabedoria Será a cargo Do Sul 1 Campinas Do Nordeste 3 1 Do Leste 2 Minas Gerais 2 E do Sul 3 Rio Grande do Sul 1 Então são os Gers Estão responsáveis amanhã Pela continuidade Da novena de Pentecostes Antes do canto final Chiquinho Sua despedida Por favor Que bom que você está conosco Sei que está em uma Assembleia Regional Por aí Se multiplicando em dois Obrigado por estar conosco Rezando conosco Muita alegria Queria parabenizar A todos Que organizaram Esta noite O Gersul 1 Aparecida Na pessoa do Júlio O Gernodeste 2 Na pessoa da Cátia O Gernodeste 2 Minas Gerais 1 Na pessoa do Adair E o Sul 4 Na pessoa do Willman Padre José Luiz Muito obrigado Desculpa Renes Desculpa o coordenador Leste 2 Minas Gerais 1 O Renes Padre José Luiz E gente Com certeza Esta noite Foi uma noite Muito profunda Uma noite Em que podemos Realmente Sentir E viver Este dom Da fortaleza Muito obrigado Aos irmãos Que organizaram Com tanto carinho Com tanta ternura Decolores E viva a vida Decolores Viva a vida Um salve de palmas virtual Para todos Até amanhã Na novena Segundo dia Deus abençoe vocês Vamos encerrando a live Uma benção Na família de todos Que todos estejam Bem com saúde Que vençamos Essa pandemia Toma vacina E o Espírito Santo Nos ilumina Donde a fortaleza Contra as doenças também Fiquem com Deus E até amanhã Meus irmãos Um abraço Boa noite Boa noite Boa noite a todos Abraço Abraço a todos Abraço o microfone Obrigado Obrigado Padre Deus abençoe Obrigado a todos Irmãos Ficilistas Vamos ao canto Espírito Santo Transforma minha vida Paz-me um homem novo O teu amor Espírito Santo Transforma minha vida Paz-me um homem novo O teu amor Venho ao carregue Em todo o seu ser Paz-me um homem novo Enche o meu coração Espírito Santo Transforma minha vida Paz-me um homem novo O teu amor Espírito Santo Transforma minha vida Paz-me um homem novo O teu amor Venho ao carregue O teu amor 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 Espírito Santo Transforma minha vida Paz-me um homem novo Paz-me um homem novo O teu amor O teu amor É novo É novo amigo O teu amor Para que eu caminhe Conduzido por mim Espírito Santo Transforma minha vida Paz-me um homem novo Paz-me um homem novo Paz-me um homem novo O teu amor O teu amor Paz-me um homem novo Paz-me um homem novo Paz-me um homem novo